No último sábado, o Tatersal do Parque de Exposições Agropecárias de Marabá parou. Foi a noite triunfante da escolha da Rainha e Princesas Espoama. Porém, as grandes repercussões dos resultados finais ocorreram e a nossa equipe procurou a produtora do evento do sindicato para um posicionamento. A gente sempre fala no direito, né? O direito do esperne-lege, né? Aqueles que pedem têm direito de espernear, né? E praticamente todos os concursos é dessa forma, né? A gente sempre vê a pessoa falarem e tal, não aceita. Até o vereador, quando tem um voto, né? Foi roubado e tal. Mas o concurso Raiz Espoama é um concurso sério. A gente trabalha com sonhos, com perspectiva, com engajamentos. E todas as meninas foram maravilhosas na sua apresentação. E esse ano adotamos um modelo diferente, que é o modelo de jurados. E jurados têm a sua nota, né? E a gente apostou e deu certo, né? O que aconteceu na noite é que algumas candidatas não aceitaram a derrota e acabaram publicando essa página, que é a nota dos jurados, né? Essa aqui é a nota dos jurados, tá? Essa é a nota dos jurados, em que a candidata Amanda Kelly teve 242 pontos. Só que pelo regulamento, assim como foi na primeira fase, existe mais uma nota, que é a nota de participação, que é dada pela comissão, que é feita aí por seis pessoas, essa comissão. E essas notas foram dadas, né? E somando esta nota, junto com a nota dos jurados, chegou-se as campeãs do ano de 2003, que é a Daniele Brito, a segunda rainha, a Tainara, e a, aliás, a primeira rainha, a Tainara, e a segunda, a Amanda Bouvier. Diogão já aproveita também para convidar a população para não perder nenhuma das programações. Depois da fake news, que o Bruno Marrone não vinha, que houve marmelada, a gente fica feliz, porque a gente sabe que até o site de fofoca tem que sobreviver, né? E dá o que falar. Mas esse ano está imperdível. Quarta-feira, aliás, sábado agora já tem a cavalgada, com apoio do Ministério Público, com apoio da SEMA, com apoio da Correio, com apoio da Polícia Federal, DMTU, Prefeitura. Estamos querendo fazer uma das maiores cavalgadas. Ao chegar no parque, vai ter aquele churrascão, vai ter o show com o Júlio César, o Gabriel, e também o Cassiano vai estar cantando com a gente. Aí, quarta-feira, nós teremos o Cleito Queiroz, uma das maiores vozes evangélicas. Ele é deficiente visual e traz uma mensagem de fé e de esperança para aqueles que aguardam a volta de Jesus, né? Na quinta-feira, temos aí o show da mais esperado, que é da dupla Bruni Marrone. E eu costumo dizer que, nesse dia, a gente não volta com a ex, a gente já leva ela junto, né? Para estar lá, ou com o ex também, né? A gente já volta lá. Henrique Rangel vai estar tocando. Na sexta-feira, o melhor do brega mesmo, que é o aniversário da Correio FM. Vai ser uma grande festa com os Vingadores do brega, aquela galera que anima. Alberto Moreno, aí tem os nossos cantores, o Cachorrão do brega, Gênes Viana e a Nenzinha do Calypso. Sábado, o melhor da vaquejada do forró, Igui Lulinha Estourado. Aí tem a gravação do DVD, Diegão e Banda. Tem também o rei do TikTok, Gabriel Diniz. E no domingo, vamos ter aí o som automotivo, o encerramento do rodeio. Lembrando que a abertura do rodeio será na quinta-feira, com os melhores campeões da atualidade do rodeio.